E mais um pedido de habeas corpus em favor do prefeito licenciado de Lagarto, Valmir Monteiro, foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta foi a terceira tentativa da defesa de Valmir para conseguir a liberdade dele. Valmir Monteiro permanece custodiado no Presmil, o presídio militar, desde o dia 22 de fevereiro. Ele é investigado por suspeita de desvio de verbas públicas do matadouro de Lagarto e lavagem de dinheiro público. A defesa de Valmir informou que vai aguardar o julgamento do agravo regimental no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.